Alô galera, nós estamos aqui pra cantar mais uma música pra vocês hoje E convidar vocês pra se inscrever no nosso canal do Youtube Os Carreteiros na Estrada e no Instagram Arroba Bando dos Carreteiros Simbora então hoje de Fon 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 E a galera grita 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 E a soltona que faz Fon 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 E a soltona que faz Fon 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 A mão pra cima vai no Fon Fon E a galera grita 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 Mais um amor chato pra ficar bonito